Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 1, Deus Escolheu Você Autor, Pedro Dong Título da semana 4, A Benção do Filho, Redenção e Encabeçamento Quarta-feira, ler com oração Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12 Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória Em toda perseverança e longa animidade Com alegria, dando graças ao Pai Que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz A glorificação se dá por fazer a vontade do Pai Vimos ontem que a eleição de Deus não depende de nossas ações Romanos capítulo 9, versículos 11, 30 e 31 Os judeus sempre foram pessoas muito sérias e comprometidas com o propósito de cumprir a justiça Mas, segundo o apóstolo Paulo, não a alcançaram Os gentios, porém, que nunca se preocuparam em cumprir a lei Um dia ouviram a mensagem do Evangelho Foram tocados em seu coração Creram e acabaram alcançando a justiça que os judeus buscavam Mas, por que os judeus não alcançaram a justificação? Vejamos, versículos 32 e 33 diz Porque não decorreu da fé e sim Como que das obras? Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito Eis que ponham em sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo E aquele que nela crer não será confundido Portanto, fica clara a diferença entre um e outro quanto ao ato de crer Antes de crer no Evangelho, éramos comuns e confundidos com todos os que não criam Porém, após crer, fomos separados e marcados por Deus para nunca mais ser confundidos Por causa de sua pré-ciência, Deus já sabia que viríamos a crer Por isso, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou Portanto, não é por obras, mas pela fé Que tudo isso se torna real em nossa vida Se prosseguirmos nesse caminho da fé com simplicidade e obediência à palavra profética Viveremos o plano celestial na terra e a igreja será edificada O segundo tópico da bênção espiritual nas regiões celestes diz respeito à bênção do Filho A escolha e a predestinação de Deus são para louvor da glória de sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Efésios 1, versículo 6 Antes de falar propriamente da bênção do Filho Paulo fala sobre o louvor da glória da graça de Deus Que ele nos deu em Cristo A glória é o resultado esperado por Deus quando ele nos deu a graça Deus nos deu o próprio Cristo como graça Para que por meio dele desfrutássemos toda a bênção espiritual nas regiões celestiais O propósito de Deus nos dar a graça visa a nosso desfrute dele O qual resultará na glória Ainda sobre a glória, leiamos esta porção da epístola aos Colossenses Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória Em toda perseverança e longa animidade Com alegria, dando graças ao Pai Que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12 Essa passagem nos mostra que a glória é mais do que um esplendor Uma luz ou um brilho Ela tem força e também opera, isto é Trabalha para atingir um resultado E ainda é capaz de nos fortalecer Com esse apoio podemos viver com perseverança e longa animidade Mesmo passando por toda sorte de adversidades Mas com alegria Pois podemos contar com a força de sua glória Que está em Deus Pai Certa vez Jesus disse ao Pai Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me confiaste para fazer João capítulo 17, versículo 4 Querido leitor, glorificamos a Deus Quando fazemos o que o Senhor nos confiou Foi-nos confiada a responsabilidade de pregar o Evangelho Resgatar as pessoas do mundo e transferi-las para Cristo Ao realizar essa missão Glorificamos a Deus fazendo sua vontade Continuando a passagem do Evangelho de João Lemos E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo João 17, versículo 5 Antes da criação do mundo O Filho estava na glória com o Pai Porém, quando foi enviado ao mundo Despiu-se daquela glória Para viver entre os homens Contudo, por haver realizado a missão Que Deus Pai lhe confiara A qual foi consumada na cruz Jesus morreu, ressuscitou E foi novamente glorificado Mas agora, como homem Continuaremos a falar sobre a glorificação de Jesus Na leitura de amanhã Amém Pergunta de hoje Como podemos ser glorificados? Jesus é maravilhoso